Fala, meninos! E aí? Hoje a aula é sobre reino funge. Renata, você sabia que os fungos já foram classificados como plantas? Sim, até a década de 60 eles eram considerados vegetais. Mas como que eles eram classificados como vegetais se não fazem fotossíntese? Vamos lá? Começa a aula de fungo, é hora de... Mófala! Os fungos são grupos de organismos que podem ser uni ou pluricelulares. O conjunto de células chamadas de ifa podem formar também micélio. São organismos eucariontes, ou seja, possuem um núcleo organizado, são heterótrofos, possuem uma reserva de glicose chamada glicogênio, que é um polissacarídeo, e a parede celular deles é constituída de quitina. A maioria dos fungos apresenta características como estruturas multicelulares. Para os fungos multicelulares nós temos a formação de estruturas como essas. Dá uma olhada aqui, ó. Isso daqui é um cogumelo. Os cogumelos, as suas ifas formam duas estruturas específicas. Micélio reprodutivo, que é esse de cima, responsável pela produção de esporos, e micélio vegetativo, esse daqui de baixo, ó, responsável pela degradação de substâncias e nutrição de toda a estrutura fúngica. Por falar em nutrição, a gente tem que lembrar que fungo, por ter parede celular, ele faz um tipo de digestão extremamente específico, que é digestão extracelular e extracorpórea, ou seja, ele libera todas as enzimas em volta dele. Depois que tudo estiver digerido, ele absorve esses nutrientes, ok? Então, digestão extracelular, extracorpórea e absorção. Em relação às características ecológicas, nós temos que falar, por exemplo, a maior parte dos fungos são todos decompositores, ou seja, o grupo fúngico é o grupo que representa os maiores decompositores do planeta, tudo bem? Além disso, existem fungos, por exemplo, que são parasitas, causando doenças em plantas e animais. E também existem fungos que são mutualísticos, fazendo relações obrigatórias, principalmente com algas ou cianobactérias. A relação entre algas e cianobactérias e fungo causa o que nós conhecemos como líquens, ok? Então, esses líquens aqui que vocês estão vendo, é uma relação entre fungos e cianobactérias, ou algas filamentosas. Existe outra associação, que é essa daqui, que nós conhecemos como micorrisas. O que são micorrisas? É uma associação entre fungo e a raiz da planta. Como que acontece esse processo? O fungo degrada macronutrientes do solo, principalmente compostos de nitrogênio e fósforo, liberando esses compostos para a planta. E a planta, como a raiz dela chega muito fundo, ela devolve para o fungo água e açúcares. Então, líquens e micorrisas são associações mutualísticas dos fungos com outros grupos. As parasitoses fúngicas, elas podem acometer qualquer ser vivo, inclusive os vegetais e os animais. A gente pode citar como doenças vegetais, o aspergillus, que libera a aflatoxina, que acomete toda a produção agrícola de milho e de amendoim. Existe também o fungo que ataca o cafeiro, que é chamado ferrugem. Ele provoca manchas negras e compromete a fotossíntese desses vegetais. Existem parasitoses humanas, que são chamadas dermatomicoses. A exemplo, pé de atleta, pano branco, frieira. Sabe aquela frieira no pé, que o pé fica verde, fica com aquele odor insuportável, aquele chulesão que você tem? Pois é, isso é causado por doenças fúngicas. Uma outra doença muito comum é a candidíase, que ela pode acometer tanto crianças recém-nascidas, que pode provocar algumas manchas e encrostramentos da região da língua, da bochecha. E também ela pode acometer as genitálias de adultos. Em pessoas que têm baixa imunidade, essa doença pode acometer intestino, boca, garganta. Então fica de olho e cuida do seu corpíteo. Lembrando que os fungos, eles possuem digestão extracorpórea. Quando eles liberam enzimas, principalmente a exoenzima, eles começam a degradar essa matéria e absorvem isso, realizando então a incorporação dos nutrientes. Os filos dos fungos são divididos em quitridiomicetos, zigomicetos, baseidiomicetos, ascomicetos e deuteromicetos. Esses são os principais, mas existem mais. Em relação aos quitridiomicetos, que é o grupo mais basal, o que significa ser basal? Significa que as características são extremamente primitivas. Dá uma olhada nessa imagem aqui, em que ela mostra características evolutivas do grupo dos fungos. Como a gente vê, o quitridiomiceto, aquele lá da ponta, ele tem características que demonstram a primitividade dele, ou seja, características muito básicas. Ele é tão básico, que ele é o único grupo de fungos em que o esporo apresenta flagelo. Então, quais são as características do grupo quitridiomiceto? Aquáticos, normalmente unicelulares, e apresentam esporo com flagelo, que é conhecido como zoósporo. Em relação a outro grupo, nós temos os ascomicetos. Os ascomicetos apresentam, desde estruturas unicelulares, que é a levedura da cerveja. Já gosta de tomar uma cachaça, hein? Renata, tomou cerveja? Não. Não? Não tomo cerveja. Mas, ó aqui, ó, mentira. Então, além disso, o que acontece é, dentro dos ascomicetos, nós temos leveduras, que são estruturas unicelulares, até fungos mais complexos. Esse grupo é chamado de ascomiceto, ascomiceto, por conta da estrutura principal dele, que parece um saquinho de papel amassado, asco. Dá uma olhada aqui que gracinha que ele é. O grupo dos ascomicetos vai desde ambientes aquáticos marinhos, até ambientes terrestres. Ou seja, ele faz decomposição e fermentação em todos esses ambientes diferentes, ok? Ascomiceto. No grupo dos base de homicetos, existem importantes decompositores de matéria orgânica, principalmente a madeira. Eles possuem um corpo de frutificação denominado basidiocarpo. A principal forma de reprodução desses fungos é a assexuada. A assexuada é a menos comum. Aqui, como vocês podem ver, existe uma biodiversidade muito comum entre esses grupos. A gente pode observar que tem as orelhas de pau, tem os cogumelos, cogumelo do Mário, tem aqueles cogumelos que crescem em fezes, de bovinos, entre outros. O filo dos igomicetos, diferente dos outros que a gente falou até agora, não apresenta corpo de frutificação. Você vai lembrar muito bem dos igomicetos agora. Olha aqui. Lembrou desse igomiceto? O igomiceto é o bolor do pão, certo? Esse bolor é do grupo dos igomicetos. Sabe quando aquele pãozinho seu mofa, mofa, você tira os três primeiros e come o resto? É, se ferrou! Lembra do processo de decomposição? Extracorpórea e extracelular. Naquele pãozinho que você acabou de comer, está cheio de matéria ou enzima digestiva, do zigomiceto. O zigomiceto é característico por apresentar essa estrutura reprodutiva aqui, que é o zigosporanjo, onde ela vai liberar uma grande quantidade de esporos. E esse esporo vai se espalhar pelo meio, principalmente pela condução do vento. Então, quando você vê uma fruta ou um pão degradando e você não sabe de onde veio, os esporos vieram pelo vento. Tudo bem? Como importância ecológica dos fungos, eles podem realizar, além de decomposição, é, porque se não fossem os fungos, o planeta seria um bolo de cadáveres. Além disso, alguns possuem substâncias alucinógenas, outros são fermentadores de matéria orgânica, que podem gerar aí produção de pães, bebidas alcoólicas, além de alimentos, aí entre o champignon e as trufas, que possuem um valor agregado maior. Além do queijo gorgonzola, quem não gosta daquele queijo com cheiro de chulé, hein? Ei, laia! Então, vamos lá. Para a gente finalizar os fungos, vamos entender o processo de reprodução? Existem dois processos, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, a grande característica é os indivíduos produzem esporos por mitose. Já viu isso? O que acontece no grupo dos fungos é o seguinte, uma célula produz esporos que têm a mesma característica genética da célula original. Então, o esporo é produzido por mitose. Agora, se esse fungo é um fungo que tem dois núcleos, ou seja, dicariótico, ele vai misturar o material genético, fazer uma meiose e produzir esporos. Então, toda vez que o esporo é produzido por uma meiose, essa reprodução é sexuada. Quais são os principais grupos que realizam reprodução sexuada? Asco-omiceto e basidiomiceto. Existe uma diferença entre os dois? Existe. Anota aí num cantinho do seu caderno. Os asco-omicetos produzem oito esporos por célula reprodutiva, enquanto basidiomiceto, apenas quatro. Ok? Anota aí, então, rapidão, no cantinho. E aí, os meninos, a sua tela ficou mofada? Aprendeu muito sobre a aula? Então, não deixa de clicar ali no sinalzinho, hein? Vamos valorizar o nosso trabalho. Se você gostou da aula na tela mofada, dá um joinha aí pra valorizar a nossa amizade, fortalecer a nossa amizade. E fica ligado que vão vir próximas aulas, certinho? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.